Fala, galera do Project Malark! Estamos de volta com jogos que vão ser adicionados ao Game Pass no finalzinho agora do mês de maio, no começo do mês de junho. Então são muitos jogos, vários para o xCloud, alguns para o PC, alguns para o console. Jogos legais, jogos bons e tem um jogo bom aí, D1000G. Então, como sempre, eu estava falando um pouquinho do jogo, um pouquinho das conquistas e como eu falei no vídeo de ontem, a gente chegou aí aos 15 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que assiste, todo mundo que é inscrito, que deixe aquele joinha, compartilhe com os amigos. E se você não é inscrito ainda, se você gostou do canal, se gostou dos guias, dá uma olhadinha aqui embaixo para virar um padrinho e considere deixar aquela inscrição que ajuda muito o canal. Então, eu vou estar falando dos jogos que vão entrar no Game Pass. Agora, lembrando aqui, os jogos que vão sair do Game Pass é o Asseto Corsa, que era 1000G difícil, Bromance, Kingdom Hearts HD 1.5+, 2.5 Remix, o Kingdom Hearts 2.8, Final Chapter Prologue, e o Surviving Mars é um daqueles que a galera estava usando há muito tempo para fazer um 1000G rápido aí para o Rewards, com mod, fazia em menos de 10 minutos, dava para fazer até 3000G. Vai estar saindo do Game Pass. E o último, o Void Bastards, é um jogo legal aí, de tirinho assim, mas não era 1000G fácil. Então, esses jogos estão saindo nos próximos 15 dias a um mês do Game Pass. Se você não fez o Surviving Mars ainda, faça agora. Se não jogou algum dos outros, jogue agora. E bora lá para os vídeos que vão entrar no Game Pass. O primeiro jogo aí, entrando no Game Pass, é o SnowRunner. Ele vai entrar no Game Pass, já entrou aí no dia 18 de maio, foi ontem, na verdade, Pro X Cloud, console e PC. Jogo de simulação de caminhão aí, que você vai andar pelo mundo afora. O famoso caminhoneiro, mas basicamente vai ser na neve. Então, você é um caminhoneiro aí, meio do lado de fora, é na neve. Os gráficos são legais, o jogo parece ser bonitinho. Mas, para as conquistas, ele é muito ruim. Para fazer o 1000G, ele vai levar aí 200 horas ou mais. São 37 conquistas no total. E de todos que jogaram aí, 3% fizeram 1000G. É um jogo para quem gosta de jogo desse estilo, de jogo de simulação, jogo de carro, jogo de caminhão, que você pode comprar, pôr mais casa, mais coisas no seu caminhão. Mas não é um jogo aí bom de conquista, não. O segundo jogo vem pelo Game Pass Ultimate, pelo EA Play. Ele entra no dia 20 de maio. É o Paggle 2. É um joguinho meio que de pinball aí, que você vai controlando as linhazinhas, pegando os itens. Parece aqueles joguinhos do Facebook, que tinha das antigas. É um jogo que... No Xbox 360 era legal. Hoje em dia tem outros melhores aí. Para fazer o 1000G, você vai levar de 15 a 20 horas. São 34 conquistas no total. E de novo, de todos que jogaram, apenas 4% fizeram 1000G. Tem umas conquistas bem complicadinhas aí. Já o Plants vs Zombies. Também pelo Game Pass Ultimate Play, EA Play. Então, o EA Play está dando vários jogos para a gente. É o Plants vs Zombies Battle of the Neighborville. Ele entra para o X-Cloud. Se você não se engane, você acha que é aquele joguinho aí, meio de celular. Mas esse Plants vs Zombies é um jogo de tiro em equipe, que você controla diversos tipos de plantas com armas e poderes diferentes para matar os seus inimigos. Parece ser um jogo bem legalzinho aí para jogar multiplayer, para jogar online. Para fazer os 1000G, você vai levar 200 horas ou mais. São 50 conquistas no total. E de todos que jogaram, apenas 2% fizeram 1000G. Você vai ter que jogar muito online, farmar muitas conquistas. Mas ele é tipo um Battle Royale aí, um Call of Duty do Plants vs Zombies. Parece ser bem legalzinho com esses gráficos. O próximo jogo, eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar, é o Secret Neighbor, entrando aí no Game Pass para o PC em console no dia 20 de maio. É um jogo de ação e aventura, que é a história seguinte, uma turma de crianças tenta invadir o porão do seu vizinho, que para tentar achar o seu amigo que sumiu aí. Mas uma das pessoas é o vizinho, ele é um traidor, ele está disfarçado aí nesse meio das crianças. E o objetivo dele é ganhar a confiança dos outros jogadores e dar e trair eles. As crianças ganham se elas conseguirem entrar no porão. Para fazer o 1000G, leva de 4 a 5 horas, é um jogo um pouquinho mais rápido. São 10 conquistas no total e de todos que jogaram, apenas 2% fizeram o 1000G. Isso porque tem uma conquista que está descontinu... descontinu... descontinu nada? Não sei qual que é a palavra em português. Então não dá para fazer os 1000Gs. Então, uma pena, mas seria um jogo aí bem interessante. O The Wild at Heart entra no Game Pass para PC e console, também no dia 20 de maio. jogo de aventura e ação em 2D em que duas crianças acabam chegando nesse bosque mágico e vão ter que reunir os itens e as outras coisas para enfrentar o mal que está escondido dentro dessa floresta. Não se sabe quanto tempo vai levar para o 1000G, já que o jogo é novo. As conquistas são secretas, são 29 conquistas no total. Então, vamos esperar um pouco aí para ver a galera jogar. Normalmente, esses jogos é bem linear e é bem fácil de fazer o 1000G. Bem fácil não, mas leva algumas horas. Então, parece ser um jogo legal de se jogar com os gráficos legais, com os puzzles interessantes. Vamos ver quanto tempo vai levar para o 1000G. Já o The Cat, ele entra no Game Pass para xCloud, PC e console no dia 21 de maio. É um jogo de simulação de pesca, tipo de jogo aí de quem gosta de pescaria, relaxante. No caso, eu, vocês sabem, se vocês acompanham o meu Instagram, meus Twitters ou são meus padrinhos, sabem que eu sempre estou pescando no lago aqui atrás de casa ou indo nas praias ou nos piers aqui para pescar. Esse jogo é mais de pesca de carpas. Eu nunca pesquei por carpas. Eu sei que são peixes bem grandes aí. Ainda não dá para saber muito tempo quanto vai levar para o 1000G, porque é um jogo novo, mas deve aí levar muito tempo, até porque 500 pessoas já jogaram esse jogo, ninguém fez o 1000G. O jogo conta com 30 conquistas no total, mas as conquistas, olhando aqui, parecem ser bem difíceis. Tem conquista online, então não vai ser fácil aí, não. já o Knockout City entra no Game Pass pelo Ultimate Play para console, PC e xCloud também no dia 21 de maio. Jogo de queimada aí, que você pode juntar os seus amigos em batalhas com esses personagens, personagens aí do World of Warcraft, de outros jogos, é a princesa Charme aí, e você tem que ir batalhando, habilidades diferentes, gráficos são interessantes, e parece ser um pouquinho divertido o jogo aí sim. Ele é um jogo novo que vem direto para o Game Pass pelo EA Access, são 50 conquistas no total, e provavelmente vai demorar bastante para os 1000Gs, pelo que eu vi das conquistas, você vai ter que jogar muito, tem conquista online, então é um jogo aí diferente, que vem direto para o Game Pass, pelo menos a gente pode todo mundo testar, jogar, ele parece bastante com o... Ele lembra um pouco Sunset Overdrive, mas eu estou tentando lembrar o nome do outro jogo aqui, que era um exclusivo da Microsoft, que muitas pessoas não gostaram, mas eu gostei bastante, mas eu não consigo lembrar o nome do jogo, mas é um joguinho legal, parece ser um joguinho bem diferente aí. Já o próximo jogo é o Man Eater, entra no Game Pass no Xcloud, console IP sendo dia 25 de maio, é um jogo para maiores de idade, aí muito sangue, cenas pesadas, é um jogo que você controla um tubarão, e tudo que você tem que sair ainda é sair comendo as pessoas, destruindo tudo possível, estão vendo aí, bem pesadão mesmo, é muito louco, a galera que eu já vi jogar curtiu pra caramba, esse jogo leva de 10 a 12 horas para o 1000G, são 32 conquistas no total, de todos que jogaram, 37% tem o 1000G, parece ser um jogo bem interessante. Já esse próximo aqui é o jogo bom de 1000G, chama Conan Exiles, entra aí para o Xcloud, e console no Game Pass no dia 27 de maio, também é um jogo mais de 18 anos, dá até para ver os caras peladão aí, é um jogo com lutas, linguagem bem própria, ele é bem parecido com Ark, é um RPG, você faz o seu personagem, você vai fazendo as suas tribos aí, dá para jogar sozinho ou em multiplayer, ele leva de 1 a 2 horas para o 1000G, você usa vários códigos, vários cheats e vai fazendo 1000G, eu já fiz 1000G quando ele entrou num final de semana que dava para jogar, ele entra no dia 27 no Game Pass, eu vou estar viajando nessa data, do dia 27 ao 2, mas quando eu voltar da minha viagem, eu vou fazer o guia 1000G, então se vocês quiserem esperar para um guia 1000G, esperem aí que o Malarky vai estar fazendo, se não, peguem um outro guia aí do Mac, ou de alguma outra pessoa, e façam 1000G, mas se quiserem no Malarky, espera aí o que eu vou fazer depois do dia 2. Já esse último, o próximo joguinho aí é o Fusion Frenzy, entra no Game Pass para o Xcloud no dia 27, é um jogo do Xbox original, multiplayer, de 1 a 4 pessoas, vários tipos de jogos de many games, de competição, tem luta, tem de fazer tarefa, tem de carrinho, arenas diferentes, ele não tem conquista, os gráficos são bem zoadões aí mesmo, mas é mais se você quiser jogar, jogar um jogo do Xbox original, tá aí entrando para o Xcloud. Já o Joyride Turbo também entra por Xcloud dia 27 de maio, jogo do Xbox 360, estilo de corrida legal para jogar com a família, filhos pequenos, nada muito especial aí, gráficos mais simples também, leva de 8 a 10 horas para completar os 200 Gs como era antigamente, eu acho que eu fiz os 200 Gs dele no Xbox 360, se eu não estou enganado aqui, estou com preguiça de olhar no Team A, tem uma conquista que você tem que pegar todos os carros, você tem que farmar gold, daí vai pegando, comprando os carros, é demoradinho, 10 a 12 horas, daí o pessoal acaba deixando essa última conquista de lado, mas era um jogo que era bastante divertido no Xbox 360. O Mac Warrior 5 entra para o console aí também no dia 27 de maio, jogo novo que vem direto ao Game Pass, jogo de tiro em primeira pessoa, que você controla esses robôs gigantes, tipo um Titanfall aí, é um Macs, chamado, né, não se sabe muito deles, é um estilo que normalmente as conquistas são bem difíceis, deve ter conquista online, deve ter conquista de grind, então esperem aí para ver quanto tempo vai levar, mas quem quiser testar, é isso que é o bom do Game Pass, dá para testar o jogo quando quiser aí. O Slime Rancher entra para o Game Pass do PC no dia 27 de maio, jogo que me lembra aí o Island Saver, nesse jogo específico você tem que ir coletando os Slimes, essas bolinhas aí de cores diferentes, e colocando eles nos lugares certos, e fazendo o seu rancho dos Slimes, é bem bonitinho, você suga eles, gospe eles em outros lugares, eu lembro do Major Nelson até falando desse jogo, e se não me engano meu irmão fez o 1000G dele aí, ele leva de 25 a 30 horas para o 1000G, são 57 conquistas no total, e de todos que jogaram apenas 3%, fizeram 1000G, mas esse aqui é para o PC, vamos ver como vai ser aí. Outro jogo é o Solasta, Crown of the Magister, também entrando no Game Pass no dia 27 de maio, jogo estilo RPG, em qual que você vai dentro de masmorras, cavernas e tal, junto, ou com uma equipe, junto com uma equipe, ou sozinho, você pode escolher entre se é um mago, um cavaleiro, um arqueiro, ou suporte, os gráficos são interessantes, os gráficos são legais para quem curte esse tipo de jogo, é uma boa opção até porque está no Game Pass, agora você pode testar, jogar no PC para a galera que joga no PC, não se sabe ainda se vai ter conquista, quanto tempo, e se tiver conquistas, vai levar bastante tempo aí para o 1000G, mas é daqueles RPGsão que a galera já conhece, ufa, estamos chegando aí no último jogo, é outro para o PC, é o Spellforce 3, Soul Harvest, no dia 27 de maio também, franquia antiga que é estratégia em tempo real, com RPG, ele é diferente do Spellforce 3 antigo, ele é uma continuação, mas não é uma DLC, é uma campanha nova, é uma nova história, novos itens, e você vai controlar os seus personagens, tropas, contra os outros exércitos aí, então é um jogo que eu costumava quando eu jogo no PC, jogar muito jogo assim, não jogo mais no PC, faz muito tempo que eu não jogo esse tipo de jogo, ele vem direto ao Game Pass, não sabe quanto tempo vai levar para fazer o 1000G, mas só a campanha em si leva umas 20 horas, são 43 conquistas no total, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele joinha, compartilha com os amigos, dá uma olhadinha aqui embaixo, é isso aí, só de monarquia, o S, câmbio, desligam, Tchau, tchau.